É só você ficar com o negócio debaixo do braço aí, ó Olha lá pro chão então você E aqui está a mamãe Não quer dar um pulão Ana? Não? Não? Não Não, 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 não Não, não, não Aqui nós estamos na Ilha Cumprida em Paraty Tem coragem Tem coragem Ela é cumprida Tem coragem tem coragem Tem coragem Tem coragem O que é isso? Tchau, tchau.